E quem fala é o KK Gamer e hoje estou aqui para mais um vídeo comigo com o Wolf Gamer e o Rochinha Gamer. Bilo, gente tem uma câmera escondida, eu não sei onde está. Essa tomada está se molhando. Essa tomada está se molhando. Não, não é não. Está viva, Gchan? E hoje vamos jogar GTA. Está grudado em uma coisa. Não cabe a minha bunda. Oh, é esse cachorro. Vocês já fizeram uma brincadeira assim? Vocês estão lá com o seu amigo, aí você pega um papel assim na sua mão e fala, escrito, me bata. Aí você vai lá no seu amigo e fala, E aí, cara, quanto tempo? Lá na minha escola eles estavam falando isso. Aí do lado o cara está falando. Eu não, eu ponho o Michute. Eu ponho o Michute e ele fala assim, Oi, amigo, tudo bem com você? Aí quando ele, não, no recreio ele está correndo. O cara fala, o menino olha, me chute. Aí ele fala, por que você me chutou? Aí estava escrito, aí ele falou, que nas suas costas está escrito, me chute. Olha a gente, olha a gente. Olha a nossa. E o que você vai fazer hoje? Nada. A gente vai iniciar. Ah, não, vai se ferrar, a gente vai iniciar a merda. Oh, mano, volta, volta. Não, sai, sai daqui, sai. Tira esse carro, tira, tira, tira. Não, vamos iniciar para a gente ganhar dinheiro. De tunar o carro. Não, não. Você é louco? Vamos tunar o carro. Volta, volta, volta. Olha, gente, olha o carro que eu peguei. Nossa, gente, é muito bom. Se estiver aí ainda, né, Matheus? Eu tirei ele. Ah, está aqui, olha que lindo. Gente, a gente vai começar de novo para tunar o carro. Ah, que merda, cara. Jogo. Ah, que merda. Iniciar um novo jogo. Não. Aí a gente já fica com... Perdeu o carro. Perdeu o carro. Esse carro não faz achar, gente. Para de gravar isso. Isso é proibido, gente. Isso é proibido. Os dois estão gravando. Gente, eu já tenho quase 40. Eu tenho 40 vídeos, mas não tem nem dois. É óbvio que eu gravei um vídeo aqui e não consegui postar. Felipe só tem três. Eu quero comprar essa casa, mano. Felipe, para de gravar isso, idiota. Sai da frente, mano. Eu não consigo ver nada. Legal. Pô, bora fazer todas as missões do GTA? É. Ah, vai começar disso daí. Ah, que merda, cara. Esse daqui é o começo de GTA, gente. Fica no chão, pô. Pula a boca. Esse é o começo do GTA, para quem não sabe. GTA 5. Tô até a segurança. Tô até a segurança. Dá um tiro na bunda dele. Dá um tiro na bunda dele, vai. Dá um tiro na bunda dele, cara. O policial tá assim, ó. Vê esse lado. Dá um tiro, dá um tiro. Gente, vocês viram que o cara lá... Vai logo! Vocês viram que o ladrão... Filha só! Gente, vocês viram o que o ladrão fez? Vai! Ó, o ladrão fez assim, ele pegou na bunda. É sério? O Felipe tá nem gravando meus negócios. Tô... Vai! Vai logo, filha da mãe! Foi safadão aqui, ó. O S é que safadão foi. Detonar. Boom! Sou vida louca mesmo. Pá! Ai! Gente, como que o policial já foi pra lá, velho? Cara, isso que eu não entendo, mano. Não! É uma mentira da tela. O cara foi de um lado e você tá burra com ele. Ó, gente. Olha aqui. Vocês nunca façam isso. Nunca roubem banho. Que olha o que pode acontecer. Daqui a pouco vai mostrar. Olha quanto dinheiro eu já tenho, galerinha. Mas olha o que pode acontecer, gente. Vocês não sabem. Olha quanto dinheiro. Mas vocês podem roubar assim. Não, 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 não. Esses daí são só o começo do lucro. Fica mostrando o lucro. Vai lá pertinho. Olha o que tá. Galerinha, olha isso aqui agora que mentira. Ó. Ó, olha lá. Mostra lá, mostra lá. Ai, o policial vai me pegar, mano. Que vulgado. Não, nunca roubem banho. Olha isso. Olha o que os caras fazem. Não, agora eu vou ter que mudar os pessoal. Olha o Maikó e o Bebadão. Gente, vocês querem que eu dou um de bem no cu? Não, eu vou tentar bem na cabeça. No olho, no olho. Nossa. Nossa, que franquilo Que franquilo Gente, depois, no Natal, sábado Agora eu vou gravar um vídeo Também, tipo um vlog Eu não sei o que a gente vai fazer ainda Mas eu vou gravar um vídeo É vlog, eu vou virar o pessoal É vlog, é vlog É rio pra se proteger É rio pra se proteger, cara Continua que tem que ser Tem que ter nada Sai, eu quero ir onde o cara tava Ah, tipo Não, então Pessoal É agora a guerra Pessoal, é muito pessoal Isso, não pode ser pessoal É agora a guerra, gente Gente, olha o tanto de polícia Já tem 5 estrelas, cara Sim Sou loucão, mano Vem Pessoal Pessoal Muda de carinha Ah, você é o Trevor É um Trevor, mano Isso é uma bola Nossa, fica muito ruim Você é caminhar Gente, vem Volta Volta nesse vídeo Ele tomou na banda Nossa, mano O que é isso? O que é isso? Ele tá ficando Um mundo Oh, mundo Não dá até a prisão Parça Tem aqui, olha Aí Atrás do carro Pessoal Olha aqui Nesse lixo A gente vai aparecer Aqui ó Eu não sei porque Mas eu não estou falando E olha o tanto de estrela Seria só Felipe! Ainda sim Tô caindo Tem que gravar Gente, ajudem a gente pra... Gente, ajudem a gente Que graça Ajudem a gente pra A gente conseguir ser inscritos Pra gente comprar uma câmera Os cara ali é doidão, né? Eu vou comprar a minha câmera, eu acho que em preferência Eu não sei Se vocês ajudarem, eu vou comprar a câmera Mas se vocês não ajudarem, eu não posso Eu também, é a mesma coisa Mano, eu sou vida louca! Mano, eu sou vida louca! Com 15 minutos eu vou parar Com 15 minutos eu vou parar O que é, mano? Gente, com 15 minutos eu vou ter que parar Por causa que não tem como postar Vídeo com 15 minutos Com 15 minutos pra cima Quando a gente comprar a nossa câmera, a gente vai ser muito simples Mano, a gente vai gravar vídeo Sabe quantos minutos? Quanto? Talvez de 50 minutos, pessoal 50 Cala a boca Que merda Que merda Que merda Os cara matam Galerinha Agora eu sou loucão Eu vou fazer um dirijão Dirijão? Que merda Eu vou fazer um dirijão 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 Por isso vai dar um dirijão na cabeça do cara Eu vou fazer um dirijão Do Trevor? Ah não, Trevor sai É esse aí, ó De toquinho Vamos pro Trevor, mano Vamos lá Eles jogam os cara Lógico Lógico E a por do que? É o moço Isso dói, mano É, vai que bateu Fala a boca Oi gente, assistem Assistem Tiririca Nossa, é muito engraçado Eu passei em Fubatom Eu passei em Batu Eu passei em Eu passei em Rabu do Vem Eu passei em Pimenta no seu teu Eu passei Pimenta no Rabu Eu passei em Santa Jumjoba 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 Mas eu passei em Santa Jumjoba Mas eu passei em Santa Jumjoba Todo mundo pensa que o Maicon morreu, gente Mas ele não morreu Mas ele não morreu No ponto a história É brincadeira, gente Ele vai morrer O Trevor é o único que fica sobrevive Ai eu tomo um tiro na cabeça Ele vai morrer Quem morre é esse ai Ele vai tomar um tiro Só que eles acham que é o Maicon que morre Quem morre é o de Amarelo Ele vai tomar um tiro Esse aqui morre O de Amarelo morre Só que ai eles vão pensar que é o Maicon Por maicon Eu tô voltando Mano, o cara ainda é fez pro tio Olha esse cara mesmo Tem ai acertou no coração Ai que eu não me engano, eu não tô nem aí pra essa bosta, não dá pra ir pra essa lava Vem pro FAT! Não, eu sou esperado Ô gente, a gente estava com muito pouco dinheiro A gente gastou um monte de arma, a gente comprou tudo Os amigos, a gente vai gastar em carro Nossa, caramba Quanto policial mesmo? Meu Deus! Mano, dá pra atirar na cabeça dele e os policiais não miram Ele vai pegar a filha do cara Não tô vendo, mó velhinha Filha do cara Meu Deus! Ele vai pegar a filha do cara Ele vai pegar a filha do cara Ele vai pegar a filha do cara Nossa, que filha então, né? Não, 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 não Olha isso Eu achei que era uma pequena Eu achei que era uma pequena Ai, é um cemitério Ai, galerinha, essa parte é mais trágica É, o Michael Morgan Michael Morgan, pessoal Mentira 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 de capeta Olha aí, ó, gente, ó Olha o policial, filha Não, o cara que atirou no... Mano, eu vou matar esse filho Mano, eu vou matar esse filho Se eu tivesse aí, eu ia dar um tiro na cabeça dele Ia ter mais um inteiro Ai, todo mundo aí do Michael Ia ter dois inteiros Desse cara e do Michael Quem disse do Michael? Gente E olha a surpresa Quem será que tá aqui? Adivinhem Olha quem tá aqui O Michael Né? O Michael tá vivo Quem me deu foi o de amarelo Quem me deu foi o de amarelo É, eu vou matar aquele policial Olha o pai O padre rezou no misto Olha o pai Meu pai, cara Gente, comprem isso Gente, a minha irmã A minha irmã, ela fala assim Má, vamos jogar Grand Death Out 5 Nossa merda, cara O GTA 5 Vou sair da frente Ai, ai Meu braço tá doendo, cara Uuuuh, mano Eu não vi Não vai dar E esse é o começo do GTA É Se vocês gostarem Não esqueça de compartilhar Deem like Compartilhe com os amigos Se inscrevam no canal E não esqueçam de ativar o sininho Do Wolf Gamer Que vai tá na descrição E do Rochinha Gamer Então, tchau